É galera, terceiro episódio da série, eu tipo, acabei de terminar o segundo, mas eu vou continuar o terceiro, eu não saí do jogo, que é que eu quero fazer muita coisa, tipo, eu não sei quando esse episódio vai sair, mas eu quero pegar, ter bastante vídeo gravado, porque eu não vou, que eu só consigo enviar tudo num dia só. Então, vamos dar uma olhada aqui, tá, eu tenho que pegar aquela ferramenta e hoje a gente vai explorar a dungeon, né, então, teoricamente, vou guardar esse carvão, tá, eu vou guardar esse carvão aqui, a gente vai precisar de bloco, eu vou pegar um pouco, eu vou pegar essas pedras, pegar as pedras, porque se eu morrer eu sei que vai dar ruim, uma espadinha, que de repente a gente pode matar alguma aranha, alguma aranha, até acho que a gente consegue. Já vamos falar com o mago, galera, vou falar com o mago, que ele pode nos dar a missão, nossa, de noite, nos dar a missão já de matar as aranhas, e como a gente vai lá, lá tem spawner de aranha, a gente pode pegar e já cumprir a missão, né, essa é a ideia. Aqui tá o negócio, tá perdendo isso aqui, vou pegar aqui o meu negocinho, eu mal chego aqui, se eu olhar pra cima que eu já sei o que tem, opa, ah, não dá pra alcançar, esquece, depois eu coloco, vou puxar aqui. Tá, galera, tá de dia, de manhã, hein, eu tô com pouca comida, mas agora que eu vou conseguir ferro, a gente tá de boa, é só falar com o mago, eu chamo de mago, tá, mas é feiticeiro. Tá, tá, consiga carvão, eu não peguei meu carvão, deixa eu pegar, ué, tá aí, vou pegar aqui, tá, vou pegar, ele vai, ah, ele vai mandar fazer tocha, deixa eu pegar graveto. Aliás, tocha é o que dá mais dano, né, se eu não me engano, uma das coisas que me dá mais dano, não é tocha, ele manda a gente fazer uma tocha, aí ele fala um monte de coisa, uma craft table, já tem, mas eu vou fazer outra, é muito apelão ter três craft table, aí não faz sentido. Deixa eu pegar uma aqui, até pegar essa aqui que tá bugado, ó. Nossa, na survival eu sou bem forte, mas aqui eu sou fraco mesmo, aqui não tem jeito, aqui eu tenho que ir, ué, o lago, eu sei que tu tenta teleportar na minha frente pra cumprir a missão, ah, mas eu vou ter que fazer mesmo, mas que cara chato, velho, eu não acredito, eu peguei o negócio à toa, é galera, três craft table. Coletar um stick, sem stick, meu Deus, ah, mas eu vou ficar sem a madeira, ah, não, peraí, é, dois, ah, tá, já sei, ah, nem precisa, eu tenho duas madeiras aqui, pá, agora sim, cadê, mas que maco chato, de novo, cara, meu Deus, para de teleportar, aí eu já tenho espada. Ó, 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 eu craftei a espada, deu, não deu, como assim? Bem, vamos ficar com duas espadas, galera, porque o mago, quem? Vamos ficar com duas espadas, então, não dá pra gente pular as missões, antes dava. Nã, 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 tá, ele vai me dar o dragão, aí pra isso eu preciso matar a aranha. Tá, vamos desmandar daqui, eu já vou levar a tocha pra iluminar, e a espada, galera. Vou colocar, ó, uma aqui em cima. Ah, a gente não tem aqueles negócios de arrumar os itens, né? Tá, eu acho que é só pegar e ir, galera. Vou tomar bastante cuidado, tá, não se preocupe, eu vou usar bloco. E a gente vai descer de boa, eu vou tapar isso aqui, quando eu passar eu não vou cair ali. Tá, vamos usar a tocha, né? Eu quero lançar a tocha, galera, a tocha dá muito dano. Eu só tenho medo de eu lançar a tocha e pegar de volta, ela me dá dano de fogo e eu morrer. Só isso que eu tenho medo. Eu fiz um buraco aqui. Eu vou abrir aqui. Não tem nada mesmo. Não tem nada. Aliás, deixa eu fazer uma coisa, galera. Som, eu vou colocar a música. Já fiz isso agora. Pra mim, quando eu for editar, eu já vou ouvir. O que que tem no bolo? Não tem, não tem nada. É hardcore mesmo, galera. O baú não dropa nada. Vamos dar uma olhada, vamos confirmar isso. O baú não dropa nada. Ah, ganhamos, ah, ganhamos maçã, galera. Ganhamos maçã. Planta, ah, árvore pra plantar maçã. Árvore pra plantar maçã. Isso, tudo certo. Meu Deus. Não, tamo feito. Conseguimos uma coisa boa, pelo menos. Eu não vou, não tô afim de pegar o minério daqui, galera. Mas eu vou pegar, eu vou ver se tem ali um bom. Eu já sei que tem lava, mas eu quero dar uma olhada se tem... Tá, deixa eu fazer toda a volta aqui pra eu encontrar a entrada. Ah, mas aqui não tem nada atrás, né? Ah, tem sim. Quem sabia? Bem, temos um nobitânio. Tem um spawner aqui que eu vou quebrar com toda certeza. É de que... Small War morre. Ali, galera, aqui que tem lava. Então... É, se tem lava bem no ferro, eu nem vou pegar. Não vale a pena. Se eu ia justamente vir aqui só pra pegar... Pra pegar minério de ferro... Ah, mas aqui... Aqui eu acho que não tem. Acho que não tem... Deve ter armadilha, eu não lembro. Mas eu vou pegar, me cuidar. Mas eu acho que aqui eu consigo pegar. O bloco de ferro, galera. Se a gente conseguir um bloco de ferro, tá feito. É só eu pegar a longa distância. Quebrar esse spawner aqui também. Deixa eu ver do que é. Aranha? Não. Uma Dark Magik. Dark Magik pode ser bom pra galera pra te fazer uma... Uma farm de... De poção de mana. Oh, não tem nada. Subir aqui agora. É, não tem nada, galera. Não tem nada. Não precisamos de nobitânio. Não precisamos de capitonita. Então vamos sair daqui. Bem, como eu não vou explorar toda a dungeon, galera. Eu só vou descer lá... Será que eu desço lá embaixo, cara? Eu vou descer lá embaixo porque o bagulho é doido. Mas eu tô... Tá me dando quase fome. Tô quase com fome, galera. Eu não posso descer muito. Vou descer, mas é só pra pegar os baús. Ali, galera, tem... Ah, mas aqui tem aranha. Deixa eu ver se a gente consegue matar uma aranha. Seis de dano. Ah, a gente consegue. Conseguimos uma. Galera, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu não sei se essa... Se tem lá... Se tem baú aqui dentro. Eu acredito que não. Mas, às vezes, você é bom perguntar. Se tem baú... Outros lugares que tem baú. Pensa. Eu sei que tem baú lá em cima. Ó. Tem um... Tem um bicho pra cá. Deve ter uma Aragog. Deve ter algum... Algum bicho aí. Eu tenho medo, galera. Que seja um mate. Tá? Eu não... Vou acreditar que não seja ele. Tá? Eu só tenho medo que seja um mate, galera. Se for um mate, a gente tá muito ferrado. Porque, tipo... Se ele aparece, a gente literalmente não tem como fugir. Ainda mais num lugar fechado. Como aqui. Nossa, eu tô com muito medo. Sério. Eu não quero acabar a série assim de jeito tão idiota. Olha que legal. Comida, galera. Ali tem mais baú. Tipo... Deixa eu fazer... Deixa eu sair daqui. Eu quero sair daqui. Não quero ficar aqui. Meu Deus do céu. Barulho de boss. Nossa, galera. Olha isso. TNT. Meu Deus. Tá lá tremendo. Eu nem preciso. Acho que só tem mais um baú, eu acho. Que era um que ficava nesses cantos assim. Tem nada. Vamos quebrar esse spawner. É quem é? Acho que é aquele carinha que tem um... Não vou querer. Tá, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Nossa. Tá acabando a tocha, galera. Tá acabando a tocha. Nossa. Quase que eu dou uma espadada no... Não saí daqui. Não saí daqui. Meu Deus. Quase caí agora. Acabou a tocha. Caraca. Corre, Berk. Corre. Meu Deus. Eita. O homer globe. Meu Deus. Tá todo mundo me assustando, cara. Ali, galera. Ali, ó. Eu falei. Eu falei. Sabia que tinha algum boss. Sabia. Eu vou sair daqui. Viu? Era a Aragoga. Eu podia matar ela ali bugada. Mas eu acho que um golpe dela vai me dar muito dano. Ela dá mais ou menos 30 de dano. Agora deve dar dano 60. E como ela ataca duas vezes. 60 mais 60 e 120. Às vezes ela ataca 13. Então tipo, 120. Tipo, é quase... É praticamente mais da metade da minha vida. Então é melhor nem ficar lá. Nossa, galera. Chegamos, chegamos. Aqui estamos seguros. Temos comida. Conseguimos o item bom. Valeu a pena a gente ter ido lá, galera. Valeu muito a pena. A gente conseguiu muito item bom. Sério. Nossa. Vocês não tem ideia. Ah, vocês tem ideia. Sempre que eu sou azarado. Vocês tem ideia como eu sou. Blé. Deu pra entender. Eu tinha levado bloco, galera. Caso eu precisasse fazer uma parede. Eu vou aproveitar. Eu acho que eu não tenho mais madeira, né? Porque eu peguei. E o mago, ele pegou. Mandou fazer aquelas coisas tudo de novo. E eu pego a dessa árvore que eu plantei. Que outra hora eu planto outra. Aí, galera. Fazer mais umas coisinhas boas. Aí, pegamos. Esse aqui. Ué? Por que eu deixei isso aqui? Tá. Tá. A gente vai fazer baú. Baú. Pra guardar essas coisas. É muita coisa que a gente tem. Que a gente não pode perder. Aí. Aí, galera. Aqui. Deixa eu guardar essas outras coisas. Que não tem nada a ver. Tipo. Aqui não é bloco. Aqui eu vou guardar minério e bloco. Isso aqui não é bloco. Isso aqui é. Isso aqui não é. Ah, isso aqui é minério. Pode servir de minério. Tipo, um negócio. Aqui, galera. Eu vou colocar outras coisas aleatórias. Isso aqui é muito aleatório. Isso aqui tem... Isso aqui é mais natureza. Isso aqui também. Essa árvore aqui é outra. Então, eu vou tocar fora. Não preciso. Comida. Comida é bom. A gente tem um lugar. Um canto aqui. Deixa eu assim, galera. E... Como eu sei que eu sou azarado. Vou deixar assim. Tá bom. Ferro. Vamos ver quanto tempo demora. Nossa. Meu Deus do céu. Apesar que é só um, né? De repente é por isso. Duas horas. Três ferro. Vamos ver aqui. Quanto é que é um. Uma hora. Fazer até uma hora, galera. Vai me dar muita fome no caminho. Eu vou ter que pegar a maçã, então. Ah, mas eu lembro que eu consegui minério. Eita. Eu consegui minério, galera. Posso fazer um criador antigo de algum bicho. É, isso mesmo. Deixa eu ver. Ah, mas não veio minério que eu precisava, cara. Toma aqui em cima. Eu quero fazer a minha horta, galera. Mas eu não sei se dá pra fazer uma horta dentro de casa. Tipo... Digamos assim. Usando o próprio... Eu não sei se precisa pegar sol. Tipo, é obrigado a estar na terra. Eu peguei. Eu sei que eu peguei e fiz na água, galera. Do Survival Block Store eu peguei. Eu lembro que na terra tinha que ter uma água em volta. Porque ia crescer mais rápido. Ou digamos assim, que nem ia crescer. Então precisava de água em volta. E eu tinha feito isso justamente... Por causa daquilo aí. Do que eu tava dizendo. Aí... Digamos que eu... Posso ter problema. Não sei. Eu acho que dá... Até dá pra plantar lá dentro de casa. Não sei. Bah, agora que eu me liguei numa coisa, galera. Será que tem como plantar lá no espaço? Nossa, se funcionar vai ser muito louco. Cara, imagina alguém plantar comida no espaço. Lá na lua, no caso. E ainda funcionar. Nossa, isso é muito doido. Caraca. Não dá pra colocar água lá, né? Tem árvore? Bem... Se tem árvore na quarta camada, é capaz de funcionar, hein? Bem, eu peguei maçã. Não comi. Ah, mas vou gastar todas as maçãs. Credo. Não precisa de me matar alguma carne. Alguma carne. Vamos matar uma carne. Sério. O que é isso? Nossa, galera. A gente tem muita neve aqui. Agora que eu me liguei aqui pra te fazer o Snoman. Nossa, a gente conseguiu fazer o Snoman. A gente tá feito. Eu tenho um ferro. Eu posso fazer... Ah, pode dar... Pá. É, eu posso fazer pá. Deixa eu dar uma olhada pra eu ver. Se eu tenho que fazer alguma missão pra liberar ele. Eu não me lembro. Ah, sim. Eu tenho que fazer aquela missão do Snoman. De andar pra caralho. Meu Deus. Com certeza eu não vou andar tudo aquilo lá. É muito longe. Muito, muito mesmo. Mas a gente pode juntar as neves já de uma vez, né? Isso eu posso fazer. Depois eu vejo se eu pego a plantação aqui, galera. É. A gente tem a missão de matar a aranha. A gente pode descer lá embaixo outra hora de novo. Mas ele precisa de comida. Então vamos focar na comida. Será que é a colher da carne? Eu não sei. Treze de vida. Se eu atacar ele uma vez, ele vai continuar vivo. Vai ficar andando um quilômetro. Hum. O que eu vou fazer? Eu não sei. Eu tenho que esperar aquele ferro ficar pronto, galera. Aí é muito tempo. Eu podia fazer alguma outra coisa. Sei lá. Eu vou esconder minha casa. Deixa eu ajeitar. Aí. Como assim? Aqui não. Isso aqui não é normal ter terra aqui. Tá. Vamos. A musiquinha boa, galera. E que... Você sabe pra que você... O que que dá pra fazer com essas coisas? Tipo, isso aqui dá pra fazer uma lanterna. Ah. Isso aqui. Mas essa e o atermelo aqui é inútil. Não dá pra comer. Não. Deixa eu ver. Ó. Não tem aquela botão de usar ali. Isso. Ele serve de enfeite. O único que dá pra plantar e comer é aquilo dali. É. Interessante. Podemos fazer mais pão. Pegar grama da minha casa mesmo. É, né? Esse bioma não tem grama. É muito estranho ver um lugar com grama. Tipo, essa casa era pra ser mó escondida. Aí tem, tipo, um monte de coisa aleatória em volta dela. Tipo, watermelon. Que é isso aqui? Que isso aqui é... Como é que é? Acho que é melancia. Tipo, eu chamo de water, por causa da água, né? Melon, porque tá escrito melon. Chamo de water, melon, mas deve tá, tipo, muito errado essa palavra. Isso, galera. Vamos colher grama, porque a gente faz comida, a gente come a grama assada e a gente faz um pão. Tudo errado. Tá tudo bem, não tem problema. Faz sentido a grama dela dropar ou coisa, mas não faz sentido ela tinha que ser, tipo, ela tinha que dropar a semente. Se ela dropasse a semente, ia fazer mais sentido. Deixa eu pegar essas aqui também. Agora eu vou gastar muita madeira. Dá uma olhada aqui. Mais uma aqui. Um, dois, três. Aí, galera. Pá, pá. Quatro. Com quatro a gente vai conseguir fazer só um pão, só. Uma miserável. Mas é um miserável. Aqui, fazer mais um pão. Hum. O que eu vou fazer, galera? Ferramenta. Eu tô quase acabando o meu... Esse meu machado aqui, galera. Fazer mais outro. Ah, não precisa de outro. Pegar mais uma madeira. Tipo, a gente vai gastar... Desmolir toda a floresta. Depois eu tenho que plantar tudo de novo. Aí. E eu sou... Viu, galera? Eu sou um exemplo, ó. Pegar e plantar e quebrar a árvore que tu plantou. Daí tu não vai destruir a natureza, porque tu tava replantando o que tu destrói, né? Interessante. Aqui, passei de nível de novo. Agora sim, galera. Agora sim. Trazer aqui. Fazer um monte de negocinho. E fazer pão. Não. Grama 3D. Aí, galera. Deu fazer 14. Nossa. Agora sim. Tem bastante pão. Bastante pão. Tudo errado. Ó, galera. Eu peguei a grama e vou fazer um monte de pão. Ô, louco. Vamos ver se vai dar. 10 minutos. Como é 3 pra cada. Nossa. Agora estamos de boa. Agora sim. Ó o TED de novo, galera. E o resto vai ficar pro próximo episódio, né? Então é isso aí. Falou! Falou!